Queridos irmãos, eu sou Jobson de Edjane. Eu sou Edjane de Jobson. Estamos aqui como coordenadores do Núcleo de Formação e Espiritualidade Pastoral Familiar Arquidiocese de Maceió. Este núcleo é uma equipe que apoia a coordenação da pastoral familiar e é responsável pelos momentos de formação e espiritualidade dos agentes desta pastoral. Tem por finalidade zelar e garantir a unidade da estrutura da formação da pastoral familiar como também promover cursos e momentos de espiritualidade com os seus agentes que é tão importante para o nosso crescimento e o encontro com Cristo. Paz e bem. Paz e bem. Eu sou Itamar de Meire. Eu sou Meire de Itamar. Somos o casal coordenador arquidiocesano setor pré-matrimonial. Setor pré-matrimonial atua em três fases, da infância até o casamento. A primeira fase é a preparação remota. Ela é bastante anterior ao casamento, tendo em vista principalmente a formação dos valores familiares. É a iniciação cristã de crianças, adolescentes e jovens. A segunda fase é a preparação próxima. Oferece suporte ao discernimento final para os noivos sobre a decisão de assumir o matrimônio, a catequese matrimonial. A terceira fase é imediata. Inclui uma catequese sobre vários temas e principalmente o rito do matrimônio e seus significados. Neste setor pré-matrimonial é a etapa da vida após recepção do sacramento do matrimônio. Deve envolver o recém-casado, os grupos familiares formados por pais e filhos. Os pais que pedem o batismo para os filhos e que pedem também a primeira comunhão e crisma. Atendimento e assistência aos pais dos noivos. Além de promover encontros familiares para o cultivo do amor conjugal e familiar. Parceria com outros movimentos e pastorais de família em sintonia com toda a igreja. Também é de responsabilidade deste setor recetar, promover, apoiar, renovar as famílias. O nosso Papa Francisco nos diz, quero insistir que um desafio da pastoral familiar é ajudar. É descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real, irrevogável e foi confirmado e consagrado pelo sacramento do matrimônio. Eu sou Henrique da Cláudia. Cláudia do Henrique. São com casais coordenadores dos casos especiais da pastoral familiar de Maceió. E os casos especiais ele atende as famílias em três situações. As famílias em situações conflitivas, que são aquelas dos migrantes, dos militares, dos presos, dos caminhoneiros, dos exilados, dos drogados, das viúvas, dos pais e mães solteiros. As famílias em situações irregulares, que são aqueles casados só no civil, são os separados, os divorciados e os divorciados que contraem um novo casamento civil, que são os casais em segunda união. Existem também as famílias em situações especiais, que são aquelas em que tem um casado que é católico e o outro não católico. Um católico com um não batizado e um católico com outro casal de uma outra denominação. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai E que os filhos conheçam a força Que brota que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias da mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força De amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir Ou sem dar seu perdão Abençoa, Senhor, a minha também